Novamente juntos no Plantão de Resposta, hoje homenageando as mães, não só homenageando, mas mostrando toda a nossa responsabilidade. Enfim, vamos lá falar alguma coisa sobre mães. Nos dias atuais, existe um papel pré-definido para a mulher? Não, definido não. É claro que a mulher hoje, ela está reivindicando tudo aquilo que ela não fazia e que ela pode fazer como qualquer homem. Agora, ela tem suas limitações orgânicas. É muito difícil uma mulher, muitas vezes, fazer uma profissão em que precise de força, de estrutura. Agora, a mulher é tão inteligente, tão capaz, tão racional e tão comprometida com seus erros quanto qualquer homem. Então, pode reivindicar qualquer coisa. Por que existem mulheres que não são felizes, mas têm marido? Olha, porque o marido não é felicidade. Antigamente, pensava-se que infeliz. Até se dizia a solterona amarga. Hoje, uma mulher pode ser muito feliz sem marido e muito infeliz com ele também. Agora, a mulher com família e marido, ela pode ser duplamente feliz também. É obrigatório que a minha mulher seja mãe? Não, hoje não. Antigamente era. A mulher era até abandonada porque ela não podia exercer a maternidade. Nós vemos na história antiga, até bíblica, que ela tinha o marido que ter filhos com outras mulheres porque a mulher dele não era fértil. Então, hoje não. Hoje a mulher não é obrigada. Mas ela sofreu muito por este dito castigo da mulher. Que tarefas ela pode desenvolver que possa substituir a maternidade? Qualquer uma bem desenvolvida. Há tanta tarefa que a mulher pode ter. Nós vemos mulheres que não casaram e que hoje dirigem instituições enormes de crianças, dirigem hospitais. São mulheres realizadas. Então, isto é uma alegria hoje, ver uma mulher que não se realiza só pela maternidade. Quantas mulheres erram sendo mães também? Num lar onde pai e filhos não se entendem, como deve ser a ação da mãe? Mediadora. A mãe realmente deve ser sempre mediadora, compreendendo o filho, mas também olhando o esposo. Porque o esposo muitas vezes é o filho mais velho. E se ela não entende e não valoriza isto e dá sempre razão ao filho, ela perde este filho mais velho com quem ela se casou. Então, com o tempo, às vezes até esse filho que ela assumiu com o casamento, ele passa a ter até certo ciúme do próprio filho, porque a esposa valoriza só o filho e esquece ele. Então, como mediadora, ela vai dividir seu amor e vai completar este lar. O que há de errado quando a mãe defende e protege o filho e não vê seus erros, às vezes até pequenos delitos? É, isso existe muito. É aquela mãe coruja. O filho sempre tem razão. Sempre. É lógico que nós não gostaríamos que o nosso filho não tivesse esta censura. Mas é preciso compreender, porque a mãe tem que ser uma mãe educadora. E se ela não sabe educar, como ela vai ver aonde o filho errou? Então, só ser mãe e não ser mãe educadora, nós vamos falhar. É muito mais fácil ser só mãe, porque nós exercemos a maternidade, e muitas vezes até sem querer. Mas ser educadora, nós temos que nos educar para poder educar nossos filhos. Então, ser mãe educadora é primordial. São duplamente mães as avós que criam e educam os netos? Sem dúvida. Principalmente nesta sociedade moderna, onde a mãe foi obrigada a sair do lar para sustentar a família, para se realizar. Então, coube a esta avó a criar os netos. Agora, o que não pode a mãe é exagerar, não é? Porque muitas mães se acomodam e exageram, carregando as avós de responsabilidade. Agora, a avó também, ela se atualiza muito com os netos. Ela teve uma possibilidade nesta sociedade, ela tem, aliás, de se educar. Porque ela tinha uma educação só do lar. Então, quando vem este neto, ela vai se reeducar para esta sociedade moderna. Vai aprender até com este neto. Mas nós pedimos a mãe de hoje. Não exagere. Existe alguma condição que impeça a mulher de ser mãe? Às vezes, há, sim. Há aquela parte genética. Às vezes, coisas que a mãe desconhece. E ela é mãe. Mas, quando ela vai conhecer, ela vê que vai gerar grandes problemas. Então, é melhor que ela tome cuidado. E hoje nós vemos que a mulher tem grandes possibilidades de não engravidar, sem recorrer ao aborto. Logicamente, que nós sabemos que o aborto não pode ser feito dentro do conceito cristão. Mas, ela pode evitar que esta gravidez não traga transtornos maiores ao espírito que vai nascer e a ela própria. E o planejamento familiar? É importantíssimo hoje em dia. Porque a mulher reivindica muitos direitos, às vezes, na sociedade. Mas, se ela não fizer o planejamento familiar, ela vai perder muitos direitos. Mas, também, ela não pode se comprometer, às vezes, com uma gravidez indesejada. Então, o planejamento familiar é indispensável. Aprender sobre ele antes de aprender a fazer sexo. É isto que é importante. Aprender a fazer sexo é muito fácil. Os animais aprendem sozinhos. Ninguém os ensina. Quando se diz aprender a fazer sexo, os animais o fazem e não aprendem com ninguém. Agora, aprender a responsabilidade num planejamento familiar e, depois, o sexo, isso é muito importante. No caso da família que tem um filho portador de enfermidade genética, deve a mãe não ter outros filhos? Cabe a ela essa responsabilidade, como nós dissemos antes. Se, com o primeiro, ela não sabia e, depois, vai ter um segundo, porque ela não toma os cuidados devidos, ela vai sofrer muito e traz na sociedade um sofrimento também para este espírito. Então, é realmente conhecer seu corpo, saber o que ela pode e, dentro deste planejamento familiar, ela vai saber isto tudo. Muitas mães são tidas como excepcionais por terem muitos filhos. Como fica aquela que tem um só? É demonstração. Seria uma demonstração de egoísmo? Não, antigamente, dizia-se, recebia menção honrosa quem tem muitos filhos. Hoje, nós observamos que, às vezes, há mulheres que exercem a maternidade até com seus maridos em visitas íntimas na cadeia. Então, nós podemos considerar que esta mãe, ela possa ter uma menção honrosa. Ela vai criar este filho sozinha. Então, é preciso saber até onde está este entendimento. Então, na nossa sociedade, devemos ter os filhos que pudermos criar bem, sem impor à sociedade esta carga. Porque, muitas vezes, tem muitos filhos, mas acha que a sociedade, o governo, as instituições devem ampará-los. E ela? Qual é a sua responsabilidade quando ela desencarnar? Então, veja, esta mãe não está sendo educada na maternidade, porque ela vai impor aos outros obrigações que também eram dela. Então, impor à sociedade e você ir tendo filhos sem raciocinar essas possibilidades, nós estamos erradas. Certa vez, eu conversando sobre uma pessoa, era um homem, e ele estava tendo muitos filhos com várias mulheres, sem conceito de responsabilidade. O Chico me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Isto não é um pai, é um reprodutor. Aqueles bons reprodutores que valem muito. Então, ser uma mãe com muitos filhos, uma reprodutora? Não. Absolutamente. Hoje em dia, não. O Chico disse que era um reprodutor, não um pai. Claro, ele não se responsabilizava por filho nenhum. Então, era como um reprodutor no gado. Vai para o pasto. Então, a sociedade não é só obrigada neste sentido. Vamos nos educar para a maternidade. E a mulher que opta no casamento por não querer ter filhos? O casal opta por não ter filhos. Seria um sinal de egoísmo? Bom, talvez na velhice vai se arrepender. Porque a velhice sem família é uma casa de repouso, com certeza. Se nós pensarmos que, na velhice, estamos rodeados de filhos, netos e bisnetos, não pode ter maior alegria para a mulher. Então, é preciso pensar bem. Se ela não pode, é uma coisa. Se ela não quer, é outra. Se ela limita porque deve limitá-la, é. Então, é uma educação hoje primordial para a mulher-mãe. Muitas vezes, a mãe tem mais afinidade com um dos filhos. Como proceder em relação a esse sentimento? Sufocar. Porque, às vezes, deste espírito, é de outras vidas, tem mais afinidade. Mas, ela tem que saber repartir o pão e o carinho. Se ela dá um pedaço de pão para cada filho e uma boa sobremesa, o beijo e o carinho têm que ser iguais. E sufoca o sentimento que ela traz de querer. Mesmo que este filho não lhe corresponda aos seus anseios. Muitas vezes, é ele que mais pede. É ele que mais beijos deve ter. É necessário tratar os filhos com igualdade? Deve. Deve para que eles não tenham futuramente recalque entre os irmãos. Muitas vezes, a mãe, não tendo esta igualdade, ela faz com que os irmãos não se amem. Quando a mãe desencarga com o filho, ela continua sendo sua mãe no plano espiritual? A mãe sempre tem uma responsabilidade com o espírito que ela gerou. Então, o mundo espiritual dará a ela aqueles agradecimentos da Terra e as bênçãos do mundo maior. Quando há violência doméstica do pai em relação aos filhos, a mãe também tem responsabilidade? Se a mãe não está atenta, tem uma responsabilidade muito grande. É porque a mãe, muitas vezes, está olhando o armário, se falta o sapato ou se falta a roupa, mas não olha o filho. Então, a mãe, que ela descuida desta responsabilidade, ela tem que estar atenta com tudo. escola, colégio, faltas, amigos, pai, bullying. Então, a tarefa da maternidade é importante, mas é suplime. E nós dizemos, a bendita seja a maternidade quando ela é mãe educadora. Um bom dia da mãe e, realmente, um ano feliz para todos nós. E aquela que perdeu seu filho, neste dia deve pensar, ele não está desamparado. E não se separar de você, nunca ele será sempre seu filho. E não se separar de você.